Olá sonhadores, nossa reflexão de hoje é sobre a lei da atração e a espiritualidade. Para entendermos onde a lei da atração contribui em nossa vida espiritual, então coloque seus fones de ouvido e apenas ouça a minha voz e reflita no que você tem atraído para a sua vida hoje. Pessoal, tudo o que temos hoje são produtos de nossos pensamentos e sentimentos. Tá bom, Dayanil, karma. Talvez fiz muito mal a alguém ou a mim mesma, por isso estou nessa situação. Sim, mas vamos falar uma coisa de cada vez. Você já ouviu falar no livro Caibalion? Se não, eu sugiro a você que leia, pesquise, ainda mais vocês que buscam entender os mistérios universais. Vamos falar um pouquinho dele aqui. Estudiosos acreditam que o livro Caibalion contém os ensinamentos de Hermes Trismegisto, um dos grandes filósofos que viveu por volta de 1330 a.C. O livro Caibalion foi publicado em 1908 por autores que se intitularam como Os Três Iniciados. Neste livro contém as sete leis herméticas. Lei do mentalismo, lei da correspondência, lei da vibração, lei da polaridade, lei do ritmo, lei de causa e efeito e lei do gênero. A lei do mentalismo é tudo o que vivemos aqui no planeta Terra, acontecendo primeiramente no plano mental. Em outras palavras, a sua realidade aconteceu primeiro na sua mente, conscientemente ou inconscientemente, se tornando fatos existentes hoje em sua vida. Já a lei da correspondência é somente o complemento do mentalismo, onde você reflete os seus pensamentos e seus sentimentos. A lei da vibração é eu, você, seu celular, seu computador, seus pensamentos e emoções, tudo. Pois tudo vibra. Tudo é energia. Pois tudo é feito de átomos e moléculas. Tudo, tudo é energia. E temos também a lei da polaridade, onde tudo tem dois lados, tudo que existe tem o seu oposto. Frio, quente, noite e dia, amor e ódio. Já a lei do ritmo é tudo que sobe precisará descer, como se fosse um pêndulo que vai para um lado e depois precisará voltar para o outro lado. Já a lei da causa e efeito, esses todos já conhecem, o que você faz voltará a você, seja nessa vida ou nas próximas. E por último, a lei do gênero. É onde o gênero está em tudo, feminino e masculino. Os dois gêneros ao mesmo tempo manifestados em toda a criação. Então já sabemos um pouquinho sobre as sete leis herméticas. Então vamos desvendar sobre os mistérios da espiritualidade com a lei da tração. A lei da tração, quando usada para a conquista de algo que você queira muito, já é o reflexo do que você já tem do universo. Esperando somente você usar a forma correta para que seu desejo possa chegar materializado até você neste plano. Como assim? A sua vontade de obter algo é porque o universo já tem preparado para você. A sua vontade de ter é porque já está em algum lugar do universo. Vou explicar de uma maneira mais prática. Você só vai na loja para comprar aquilo que você quer em sua casa. Suponhamos que seja um sofá. Antes de ir, você já viu ele em sua casa. Você já viu o lugar onde ele vai ficar. Você já imaginou qual o tapete que combinará com ele. Você se imaginou. Você sentiu a sensação de estar sentada nele. Deitada nele. Aí em meio de mil e uma coisas que tem na loja, o sofazinho é o escolhido. Sabe por quê? Porque você já teve uma experiência com ele. Inconscientemente. Mas, Dayane, nesse caso, a pessoa comprou o sofá e não o universo que deu. A lei da atração é de acordo de como você cocria ela. O universo pode sim muito bem te dar sem que você venha derramar uma gota de suor para conquistar o seu objetivo. Mas, alguns já creem que o universo pode preparar condições para chegar ao objetivo. Então, você pode muito bem ganhar o sofá ou ter as condições financeiras para comprar um. Mas, Dayane, e as coisas ruins? Já que somos nós que cocriamos tudo. Aí é onde a espiritualidade entra. E a lei da causa e o efeito. Tudo que você emana volta para você. O universo tem o melhor para você. Deus quer o melhor para você. Por isso que ele não dá ordens. E sim, ensina com seus próprios erros. Nos dando o livre-arbítrio para que você saiba o que é bom para você e o que não é bom para sua evolução. E é nessa hora que Jesus dizia, tudo o que pedirdes, em oração, crendo recebereis. Então, pessoal, tudo neste mundo está disponível para nós. Tudo, tanto o bem quanto o mal. No bem você evolui seu espírito, pagando pelos seus erros passados e se livrando de erros futuros, carmas e sofrimentos. Dando saltos em um, dois, três, quatro, cinco reencarnações que você teria que passar aqui na terra. Já no mal, você se estagna. Você para no seu tempo de aprendizado e paga por cada centavo de tudo o que você fez ou fará de mal, tanto para outras pessoas como para você mesmo. Seja nessa vida ou em outras. Ah, Daiane, mas assim o universo está sendo muito injusto por deixar pessoas atraírem coisas que a levarão ao sofrimento. Pessoal, pensem comigo. Papai do céu te dá um presente. Suponhamos que seja uma fortuna e uma mansão em outro país. Uma parte da fortuna cai em sua conta. A outra você precisa assinar os documentos no outro país. Mesmo que você não queira na vida real, só pensa. Finge por um momento. Papai do céu já te garantiu que aquela outra metade da fortuna e a mansão já é sua. Aí já é com você. Com a metade do dinheiro no bolso, você que vai escolher qual é a melhor forma de ir, se é de carro, avião, se é pegar atalho pelo deserto, se é passar em várias cidades para conhecer pessoas novas, se é ficar nos melhores hotéis, aproveitando o máximo em lugares diferentes. E isso vai de você. O nosso destino, Deus já sabe. O tempo de chegar somos nós que fazemos. Agora nós só precisamos saber o que cocriar, usando a lei da atração, para que o nosso processo de evolução não pare. Se é dinheiro, saúde, bens materiais, conhecimento pessoal, sabedoria, evolução espiritual, Então pense sobre o que te fará bem, que venha para a agregação do seu espírito. Então imagine, sinta, mas você tem que sentir. Pensamentos sem sensações, de nada adianta. Como Neville Goldad mesmo ensina, o segredo é a emoção. A emoção em imaginar como seu. Porque o universo estará por perto sempre, para somente nos mostrar quando estamos fazendo da maneira certa ou errada. Mostrando em sonhos, o que realmente você está cocriando. Ele te ajuda em muitas áreas para conquistar tudo, sem perder a essência evolutiva de nosso espírito. Somos nós que não damos conta para a ajuda universal. Por isso que alguns sonham e acontecem. Por isso que ele vem te alertar usando qualquer tipo de pessoas, animais e muitos acham isso uma besteira. Mas você que já presenciou fatos desse tipo, sabe do que eu estou falando. Meu nome é Daiane Valery. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho das notificações, assim que o universo aparecer em sua tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho